Vídeo Tropical Canal 12 e o portal JC 24 Horas, enquanto é assinado PI 05, onde foi registrado um acidente com vítima fatal. Segundo a informação da polícia, a vítima é o agente penitenciário José Wellington. Ele se deslocava da cidade de Rio Grande em direção à cidade de Floriano, onde presta serviço no presídio de Vereda Grande. As informações dão conta ainda de que ele foi colhido por um veículo Golfo Vermelho que fugiu com destino ignorado. Nós estamos aqui nesse momento fazendo cobertura, nesse momento triste, a morte desse funcionário público, que foi mais uma vítima do trânsito violeta no nosso estado. Nós estamos aqui nesse momento registrando aqui a situação que ficou a morte do José Wellington. A gente pode perceber aqui também o trabalho realizado pela equipe de policiais civis, fazendo o serviço pericial. Aí o capacete, a bota do rapaz, realmente um verdadeiro estrago. Alguma informação aí para o portal JC e para a TV Tropical, meu cara? Até agora, nos primeiros momentos, a gente está colhendo as primeiras informações, mas ainda não tivemos informação de qual foi o veículo que abarrou, não. Qual o procedimento adotado agora? Enquanto a gente está tirando as primeiras fotos, para repassar para o pessoal de Itaúio, provavelmente a polícia civil de Itaúio quer assumir a gente a tarefa de jurisdição deles. E depois acolher as informações com as pessoas que estavam no momento, se alguém tem algum detalhe do veículo que causou o acidente. É confirmado mesmo que é agente penitenciário, né? Isso. É um colega aí agente penitenciário que finalmente acabou na vida sem falar. Ok. Então a placa do veículo é NIU 3823 da cidade de Água Branca. É uma moto Próis preta que terminou com a morte do agente penitenciário. Estamos, nesse momento, vendo populares que estão aqui no local. A polícia militar também se faz presente. Um pequeno congestionamento começa a se formar no local por conta das viaturas que estão aqui paradas. e a TV Tropicana e o portal JC acompanhando aqui esse trabalho, né? Aqui a moto, a situação que ficou boa, a moto do rapaz. Um pássaro, um tombo proibor também, com sequência de toque. Aqui o capacete dele sacou da cabeça, né? Aqui o primeiro é o que vocês podem mearmar, né? E aí, irmão Irmão. Ai, Lefe, então. Lefe. Sargento Leto, bom dia. Informação que o senhor tem pra o portal JC e TV Tropicana. Chega aí, chega aí, depois. E um pouco tarde aqui. Eu vou me informar aqui só através do outro policial aqui, né? Até lá saber. Já fui informado já depois. Do acidente. Esse grupamento policial é de qual cidade? É o GPM de Itaúira. De Itaúira, né? Como é que está a cidade lá? Tranquilo? Sagrado? É, suponho de hoje se encontra em festejo, né? O festejo começou dia 28 e vai até o dia 6 de agosto. Então, os momentos policiais, juntamente com os voluntários, colocam a moto da vítima em cima do veículo para ser levada. Então, para a delegacia ser recolhida, ser feita as avaliações, devido ao inquérito policial, para apurar as circunstâncias da morte. A gente pode perceber aqui, pedaços vermelhos, possivelmente do outro veículo. Aqui, o patrão atravessor. Pelo que você pode perceber aqui, policial, como foi esse acidente? Bom, ele bateu numa pomba. Por isso que tem as penas dentro da carenagem da moto, né? Aí ele desceu para pegar. No momento que ele desceu, o carro veio e pegou ele. E chega. Por isso que a moto ficou aqui, com o tripé baixo. E foi parar distante da moto. Por isso que ele desceu, o carro veio e pegou ele.